Todo empresário de sucesso que chegou lá, você vai conversar com ele e vai te contar histórias de quando. De quando tava dando ruim, de quando não tava dando grana, de quando ele teve um desafio, de quando ele quebrou. Por quê? Porque são essas experiências que você vai lembrar. Eu acho que assim, primeiro é um bom trabalho, nenhum cara tem que priorizar ter um trabalho diferente, um trabalho de qualidade, que eu acho que inevitavelmente alguém, um dia isso vai dar certo, alguém vai ver, isso vai chamar a atenção de alguém, que é o que depende de você, né?